Vamos irradiar amor de nossos corações ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, glória e éter, aos reinos interdimensionais e planetários, a todos os seres de nós. Vamos enviar amor a todos aqueles que buscam o caminho de uma própria paz, que rapidamente encontrem o caminho mais consciente, em sintonia com o poder maior de Deus. Invocamos pelo poder, presença e bênção de todos os seres da grande verdade branca universal, para que se cumpra em nós a vontade divina. Salvo todos os seres, a força passava o reino aos seus vozes, presença a busca do homem e controlava as consciências, para todos os seres, afirma através da fé, energia crítica e a prenspitação. Que na força da bem-aventurança possais re-manifestar a sintonia única do equilíbrio, onde nossos corpos deverão atingir as energias da grandiosidade maior de um novo ciclo, para que todos os seres busquem a irradiação redirecionada através da fé. Visualizei acima de vossas cabeças um grande sol dourado que os nos abençoa, na parte da vossa presença crítica possais redimensionar vossa nova escolha, através da força do reequilíbrio de vossos corpos físico, mental e emocional, transformando tudo o que não mais condiz com as irradiações de um novo ciclo de paz. Em nome do plano de vossos guias espirituais, salvo todos os seres, a força passava, salvo reino aos seus vozes, os patros e os sopa na branca em vossa. Amar, senhor, o senhor Lemuel nos abençoa através de todos os seres da natureza, para que nas redações de Hélio de Vesta, Virgo e Pelé, Aráris e Torre e Tononara, a humanidade resplandeça o poder da mudança. Que todos os reinos busquem a harmonia, que profetissem as energias da verdade, que vivenciem a força do silêncio em ação. Através de nossas intenções, manifestareis a força do sagrado, e ali estareis libertos de tudo o que não mais condiz com as irradiações desse novo ciclo, para que a energia máxima da força que traz toda a irradiação da consciência da vitória, da iluminação individual e planetária, ocorra rapidamente sobre todos os reinos encarnados na vossa bem amada Mãe Terra. Visualizeis o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder achando a verde esmeralda, para que todos sustentem através da autocura o poder da verdade, da concentração de novos esforços do reequilíbrio, e que juntos possais continuarem se redimensionando no novo tempo, através da coloação de todas as irradiações que celebram a comunhão da perfeição. Em nome de todos os seres elementais da natureza, nós nos imunamos, abençoamos e agradecemos. Eu sou o Emmanuel e o Deus. Amados senhores, eu com a Índia vos abençoo através de todos os seres do Deus do Conselho Cármico, para que na força da bem-aventurança, no amor compassivo, na misericórdia e no perdão, possais sustentar o processo da transmutação. Na energia daquilo que sois, reverenciareis a vossa própria sintonia única, através da luz da verdade, proficiareis a vossa fé, redirecionareis as irradiações que escrevem um novo ciclo, manifestareis o sentido da igualdade através do projeto maior da vossa nova vida, nas irradiações que trazem a força maior de Deus Pai e Mãe sobre a Terra, no plano terdimensionado. A luz do poder máximo da maestria atinge todos os reinos encarnados, a servirem o poder e a manifestarem a luz do reequilíbrio. Através da vossa intenção, manifestareis no processo intuitivo a chama da vossa liberdade mental, e ali reconhecereis que todos os seres estão cada vez mais predispostos a servir as irradiações da presença e o som. Na luz do vosso livre-arbítrio, que possais expandir vossas novas realidades, através da força do sentido de vossas mentes críticas, e ali percebereis que apenas o sagrado existe, que todos os reinos adormecidos e os reinos espertos para este novo momento de luz, amor incondicional e liberdade plena. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, dirigentes, governamentais e deles transpassados no poder da chama violeta, para que na luz do perdão, da misericórdia, do amor compassivo e na chama que reverbera a energia do aperfeiçoamento cíclico, possais sustentar a sintonia do renascimento de uma nova humanidade, possais sustentar as energias que permeiam as irradiações de vossos corações, e ali reencontrareis no sagrado a energia que ancora o vosso poder, assim impulsionando um novo tempo de mudanças e manifestações nas irradiações do vosso potencial e reutilizar a sintonia da chama violeta em ação. O poder da chama violeta traz a abundância e a plenitude, a liberdade nos ciclos das encarnações e a manifestação de uma nova egrégora. A luz do reequilíbrio vos pertence para que possais ancorar as energias da maestria, e ali reconhecereis que todas as irradiações da chama violeta fazem com que todos os ciclos obedeçam as leis universais e manifestem o sentido maior das energias da ordem natural da própria evolução. Hoje vês todos os elementos da natureza passando por energias de desequilíbrio. As irradiações do reflexo do inconsciente coletivo da humanidade causam esse desequilíbrio. Então é de vital importância que todos os discípulos da luz conscientemente estejam cada vez mais próximos da luz da própria verdade e estejam cada vez mais dispostos a servir o poder máximo da criação, através do poder dos nossos universos em expansão, rumo à iluminação individual e à iluminação planetária. Somente ali reconhecereis que todos os seres professam através do livre-arbítrio a energia que redireciona a sintonia que reescreve um novo caminho, a energia maior da paz que consente com que todos possam conclamar a força de uma nova egrégora para que todos os reinos sejam cada vez mais a força do exemplo vivo, na luz da maestria e do retorno do sagrado, na energia que encolha todo o poder da verdadeira chama da iluminação individual e da iluminação planetária. Vós que um dia escolheste encarnar nesse momento de transformações e mudanças, que possais nos lembrar que através da vossa alma atentes o compromisso de selar a união com o sagrado, selar a força do poder da misericórdia, selar a chama do amor compassivo e a força da utilização da chama violeta em ação. Para curar os elementos da natureza, é de vital importância que possais sustentar a chama rosa cristal na luz do amor incondicional. Somente o amor incondicional traz o bálsamo da harmonia e do reequilíbrio, a reestruturação da força maior que traz a sintonia do eixo constante de uma nova terra. As forças que hoje atuam na vossa maior natureza, além do reflexo do inconsciente coletivo, estão sintonizados na mudança do eixo eletromagnético dos polos de vosso planeta. As irradiações do Espírito Gaia sempre buscam a luz e buscam a perfeição. Na criação de Deus, em todos os universos paralelos, todos os universos, todas as formas de evolução, nas várias dimensões existentes em todos os universos, nas irradiações do vosso sistema solar, vossa galáxia e de vossa bem amada Mãe Terra, tudo é questão de realidade, escolha, ponto de vista e acima de tudo as vossas crenças individualizadas. A humanidade hoje ainda acredita na violência e na guerra. É necessário que esta energia de contexto seja totalmente transformada e transmutada, pois a lei de Deus é a força do amor e a lei da máxima da redenção, a entrega, a vida e a sabedoria, a luz do poder da alquimia e a energia do renascimento, a força do amor e misericórdia que traz todo o poder do processo intuitivo para que todos os seres celebrem as irradiações da unidade infinita através do málsamo glorioso que se rende diante da personificação única ao poder da iluminação individual e da iluminação planilhada. Que possais continuares sustentando através de vosso livre-arbítrio toda a energia que reorganiza a vossa mente, vossos corpos, vossos ideais e a vossa própria luz de vosso caminho. E ali percebereis que através de vossas novas decisões, através de vossas práticas devocionais e vos transformando como seres humanos em seres críticos, atingireis a vossa maestria individual e a maestria planetária, pois somente a força da evolução existe no plano maior de Deus. O caos aparente que hoje vês no vosso plano dimensional é o reflexo do desequilíbrio mental dos seres humanos encarnados de acordo com a força do poder manipulativo do ego-personalidade. Para transformar este fator, é necessário que possais buscar a transcendência. Transcendência significa esclarecimento. O esclarecimento só ocorre quando a consciência desperta. Consciência só desperta quando um ser humano decide mudar. Quando um ser humano atinge através da fé, a força que ancora o poder da misericórdia e da energia da iluminação. Quando ele sustenta através de novos ideais, a força que vivifica um novo ciclo. Quando ele abre a oportunidade, diz mais uma vez escancarar a chama da sabedoria e reencontrar no sagrado a única força e onipotência da evolução. Que possais sempre nos relembrar que a força maior da energia crítica de Deus Pai e Mãe sempre será evolução. Tudo faz parte do processo evolutivo da humanidade. As irradiações das forças que são criadas pelo poder abusivo e pelo poder manipulativo trazem transtornos desnecessários, a verdade. Mas esses transtornos foram criados pelo livre-arbítrio humano e não pelo livre-arbítrio da força divina através da luz da intervenção maior da paz. Para que possais transmutar esse caos aparente, é necessário que possais visualizar e invocar pelo poder a chama violeta em ação em todos os seres da natureza, fogo, terra, guar e éter, em todas as energias do corpo mental da humanidade, em todas as forças que não condizem com as irradiações do equilíbrio, em todas as sintonias que redimensionam uma nova vida através do processo da transformação individual e da transformação planetária. E ali estareis aptos a sustentar este novo ciclo e este novo caminho. O propósito do livre-arbítrio e da liberdade, energia da fé que reconhece através do vosso santo e sagrado a irradiação do poder da vossa sagrada chama truco. Então, que possais permear vossas razões e buscares sustentar apenas a sintonia da fé para atingir a paz, é necessário que possais vivenciar em paz com aqueles que estão ao vosso redor, vossos familiares, amigos, ambiente de trabalho, sociedade, enfim, e todos os seres que com vosso convivem na vossa Mãe Terra, nos reinos mineral, vegetal, animal e ominal. O respeito deve ser resgatado, a energia da fé deve ser aducorada, a luz do poder deve abrir todas as forças e alicerces a um novo horizonte, a energia que reencontra através do sagrado a luz do poder que traz a força da verdadeira transformação. Nós, no Conselho Kármico, estamos atuando sobre todo o inconsciente coletivo da humanidade, mas é de vital importância que possamos reafirmar e revelar que cabe aos seres humanos encarnados fazerem a sua própria parte através do livre-arbítrio da escolha consciente que decide não mais servir o ego da força do poder manipulativo, mas sim atinge as irradiações de novos deais através da própria fé. Que cada vez mais próximos da luz da vossa verdade possais reacender a força da purificação, que na liberdade de vossos corações possais reencontrar a força do vosso propósito de alma e na chama da fé possais reequilibrar vossos corpos e vossas próprias vidas e ali estareis aptos a sustentar um novo caminho no poder ilimitado, na chama que atrai através do poder crítico da unidade a luz da vossa própria sintonia de conciliação com os elementos da natureza e conciliação com os seres humanos encarnados e convosso convivem na vossa bem amada Mãe Terra. De ciclos em ciclos, a humanidade passa por mudanças, energias que trazem através das forças dos astros no vosso céu e radiações de tendências para que todos possam reescrever a própria história e reescolher o caminho através da energia do amor incondicional. Amor incondicional é a única linguagem plausível nos ciclos da evolução. Aquele discípulo que ainda não encontrou a luz do amor incondicional em si e em sintonia com os demais ainda não atingiu a perspicácia da força da verdadeira chama da percepção da inteligência crítica através da luz que sintoniza todos os seres a vivenciarem o princípio do respeito mútuo da unidade através da força que mais uma vez é associada com a irradiação da energia que ancora o poder, a sabedoria, a maestria e a iluminação individual e planetária. Que possais ouvir a chama que sustenta o vosso caminho. Que possais sustentar a força do amor compassivo. Que possais relembrar das energias da misericórdia. Que possais através de vossas práticas devocionais enxergar, visualizar, meditar e apenas vivenciar o perfeito, belo ou sagrado e a energia do reequilíbrio através da força da harmonia de todos os seres encarnados na vossa bem amada Mãe Terra. Foi decidido em conclave na última celebração do Conselho Kármico que os novos valores, através da energia do princípio da sociedade humana deverão ser mais uma vez reavaliados para que todos os seres assumam totalmente a responsabilidade perante suas escolhas individuais e planetárias e se responsabilizem pela alegria e pela felicidade ou pelo outro lado que é causado pelo ego e personalidade. Então, que através de vossas práticas de silêncio, meditativas, devocionais e a forma pela qual louvareis o vosso Deus através da luz do poder supremo e grande até pelos universos em expansão que possais continuares cada vez mais determinados a servir o vosso princípio de oração a chama que determina o caminho da luz a força que atrai através da paz toda a chama de renascimento. Que nesse momento de transformações e escolhas possais precipitar a chama do vosso poder através da chama violeta em ação visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade países que se confitam em guerra todas as sintonias, todos os dirigentes e ornamentais transpassados no poder da chama violeta pra que na luz do amor compassivo do perdão e da misericórdia todos os filhos sustentem a força maior que permeia a energia do reequilíbrio e da paz amor iluso, eu sou o reino Amados, visualizeis a nossa frente na terra transpassada numa grande rosa rubi dourada que se expande e envolve na humanidade para que através da força do amor devocional possais buscar o discernimento necessário nesses momentos que ancoram a vossa fé no princípio daquilo que sois vereis que todos os reinos manifestam unidade na simplicidade em servir sustentareis as forças que celebram a comunhão na chama do vosso livre arbítrio estareis aptos a servir as irradiações da vossa presença eu sou reconhecendo de que sois luz em corpos dimensionais estareis cada vez mais próximos da determinação da energia do processo intuitivo que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome do poder abenço de todos os seres se ativando as vossas chakras das mãos para que possais abençoar e curar e cada vez mais próximos de uma nova realidade manifestar a chama que reescreve um novo caminho rumo a vossa ascensão individual e planetária que possais colocar a vossa mão diante os vossos corações a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome do poder abenço de todos os seres reativamos a vossa cala chamatrina em vossos corações na presença do Pai, Filho e Espírito Santo em vós para que no poder da fé a determinação de um novo caminho do equilíbrio, da sabedoria do discernimento, da consciência da energia maior, do amor incondicional todos os seres despertem conscientemente e abracem esse novo tempo para que através das irradiações que engrandecem a sintonia da vossa prece diária possais reorganizar vossas mentes vosso espírito e a força do vosso corpo emocional e ali reencontrareis a vossa paz interna paz tão almejada por muitos porém poucos são aqueles que realmente se preocupam e se determinam a servir as irradiações do alicerce que potencializa o equilíbrio individual e o equilíbrio progredor que nesse momento de luz possais resfalecer a força da vossa própria chama de amor e misericórdia e em nome do Padre de todos os seres e todas as divindades femininas nós os consagramos e abençoamos para que através do vosso poder possais buscar o processo da vossa iluminação amor e luz eu sou a vossa amor amados filhos realizeis no mote de vossa cabeça uma antimota que se expande envolvendo toda a humanidade e partir da sétima esfera de luz todos os seres busquem novos ideais através da energia do princípio da alquimia a força do poder da transmutação é o bálsamo que neste momento atrai todo o potencial energético de um novo começo a humanidade sustenta através dos respeitadores humanos da integridade, do caráter e da reavaliação da própria existência a energia que reescreve um novo tempo de mudanças e reavaliações que possais então fazer a vossa parte com dignidade buscando através do recolhimento o princípio que ancora a vossa perseverança enaltecidos pelo poder da fé manifestareis o equilíbrio na escolha daquilo que sois fazeste com que reverbere em vós toda a onipotência maior do sagrado para que ali possais reconhecer a oportunidade vindoura da verdade absoluta da luz, da unidade da força, da irradiação da verdadeira intenção e estades cada vez mais próximos a celebração da comunhão da perfeição em ação visualizeis a vossa frente a outra terra na chama verde da cura durada de uma nova consciência violeta da transmutação e branco da paz para que todos os seres rapidamente reformulem suas energias e atraiam através do amor e misericórdia a irradiação da força da compaixão que possais invocar pelo poder da chama violeta em ação em todos os seres elementais da natureza fogo, terra, aguardia terélios e vestes da virgipelé aráris e toalha turunara para que na chama vida possais reorganizar vossas sintonias e vossos pensamentos e ali restabelecer a vossa própria energia contínua através da revelação do equilíbrio da maestria de todos os focos sobre a vossa bem amada mãe terra e de todas as energias de purificação através da energia da irmandade branca sobre todos os reinos ideais visualizantes do nosso chave frontal um grande calor de luz 23 na sala toda a vizinhança cidade de São Paulo estado de São Paulo Brasil América do Sul América Central América do Norte Ásia Europa África Oceania Oceano Amados Que nesse momento de mudanças possais ancorar a misericórdia que na força da vossa verdade possais revelar o processo intuitivo e que na força do amor compassivo possais estar cada vez mais diante do vosso propósito de fé alicerçados pelas irradiações do grande espelho da vossa alma manifestando escolhendo agindo e atuando através da luz da própria verdade juntos oremos a grande invocação em prol de todos os elementos da natureza do ponto de luz na mente de Deus flua a luz das mentes dos homens e que é a luz dessa terra do ponto de amor no coração de Deus flua o amor aos corações dos homens que Cristo retorna à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem do centro que chamamos a raça dos homens se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal que a luz o amor e o poder restabeleça um plano divino sobre a terra hoje por toda a eternidade amém na reformulação da irradiação de um novo signo que possais reedrecer a vossa verdade na unidade da vossa própria metamorfose e encontrareis a sintonia necessária para que possais reequilibrar vossos corpos físico, mental, emocional vossas células fotocélulas vossas energias ossos, ligamentos estruturas e órgãos internos e ali restabelecereis a saúde e a plenitude a imortalidade e o rejuvenescimento ancorareis a força da mente classe através da vossa força de amor compassivo através da vossa própria vitória na ascensão amados nesse momento de celebrações através das irradiações que enaltecem o compromisso da mudança que possais estados cada vez mais altos servir as energias da verdadeira irradiação da transmutação eterna através da luz de Shiva na sintonia da transmutação Arunat Arunat Alam Chassa e todos os vórtex de poder trazem a tona força que neste momento celebra a comunhão do verdadeiro ciclo da energia do amor misericórdia a luz da força do amor compassivo que reencontra no sagrado a chama que sustenta o equilíbrio necessário nesses momentos de bem-aventurança e mudanças através das irradiações que equacionam o novo amorescer no vislumbre constante da vossa justiça e igualdade na vossa bem-amada mãe terra que possais transmutar o caos aparente através da luz do amor que possais vivenciar a vossa alegria e felicidade que possais sustentar no vosso livre-arbítrio a sintonia que celebra a vossa verdadeira manifestação no poder da força do poder ilimitado que mais uma vez atinge as energias maiores de iluminação individual e planetária amados convosco estaremos no próximo sábado nas celebrações a todas as irradiações de transformação e que através do poder maior do vosso livre-arbítrio possais abraçar a onipotência da vossa consciência expandir a vossa fé e servir como exemplos vivos através da energia que potencializa toda a chama da dispensação crítica através do amor incondicional e da vossa própria paz individual e planetária retiramos neste momento o mesmo do programa universal do número vossos peitos paz e amor e harmonia e que no fortalecimento de vossas novas escolhas possais estados cada vez mais determinados a servir as irradiações do princípio crítico da perfeição amor e luz eu sou o São José Luiz pedimos bênçãos especiais aos dirigentes do ambiente ambiental mais o Brasil o beijo novo milênio aos dirigentes que vão assumir o Brasil em 2019 aos pais de conflito em guerra ao redor de nossa bem amada mãe terra e que rapidamente juntos possamos criar a paz criar a paz criar a paz com a mãe terra visualizemos a nossa frente pela terra na chama branca da paz ao redor da sal um círculo branco de luz em um dos nossos corpos um círculo branco na chama da mania do equilíbrio e da ascensão vamos então respirar três vezes abrir os olhos retornando aqui lentamente boa tarde a todos obrigada pela presença olá amigo na internet obrigada pela sintonia minha voz ainda ficou lá em Anulachal aí segunda e terça eu fiquei limpando o pó em casa aí foi um sucesso mas estou me sentindo ótima estou te dando um monte de coisa mas a voz ainda não voltou totalmente mas se Deus quiser no sábado estarei falando melhor então desculpe mas estamos aqui fazendo o nosso melhor amanhã dia 11 de maio convido a todos estarem conosco às 10 da manhã tem a panerritmia que é a dança sagrada meditativa em seguida tem o yoga do riso depois tem o labrito da Pax que fica aberto no meio dia às 4 tem a energização às 14 horas toda segunda sexta-feira do mês tem o atendimento de cura prânica individual com o Marcio Tavares que é voluntário e amigo nosso há muito tempo está com a gente desde o começo das orações lá em casa há mais de 30 anos então é tudo um quilo de alimento vocês podem vir de manhã e passar o dia se quiserem e devido ao grande sucesso as tapiocas da nossa nova chefe a Juliana Costa a Mari Camargo está fora do Brasil chega domingo agora semana que vem ela retorna também mas a Juliana Costa também vai ficar com a gente nessa nova fase nesse novo ciclo da Pax então a gente amanhã vai estar fazendo um almoço especial de tapiocas para quem quiser aqui e no sábado também a partir do meio dia quem estiver aí nessa ilha de temos atendimentos individuais com todos os nossos profissionais no sábado dia 12 tem a energização às 9h30 da manhã às 10h da manhã São Germain marcou uma celebração em sintonia com Shiva que é a energia daquele que destrói para reconstruir que é a força da transformação e nós estaremos em sintonia com o templo de Lakshmi que é o templo da prosperidade lá na Índia de Sérgio Indu Vibhuti passando alguns vídeos para que vocês possam sentir toda a força e poder daquele ponto de transformação logo em seguida a nossa Jane Ribeiro querida Jane Ribeiro vai estar falando sobre a Mãe Maria e o Amor fazendo uma homenagem ao Dia das Mães que é agora no domingo em seguida nós teremos uma meditação energia da Mãe Maria com a Dirce Fornaviari que é voluntária aqui da Pax e nós teremos também as atividades aí do sábado que estão no nosso boletim e o imperdível ritual do amor com a Eliana Lara que acontece sempre no segundo sábado do mês e para esse ritual você traz uma rosa vermelha e tem uma inscrição de 25 anos então vocês podem pegar toda a nossa programação aí no Pax no nosso portal pax.org.br quarta-feira que vem inicia-se o Ramadã que para o Islã é aquele período de jejum durante o dia eles ficam 30 dias não ingerindo nada do nascer do sol até o pôr do sol então nós faremos uma celebração aqui na parte da tarde às 15 horas na energia do início do Ramadã para quem estiver conosco e toda quarta-feira tem o grupo de estudos da Faculdade Branca com a Islã e a Serga à tarde às 15 horas e depois às 19 horas tá bom? e daqui a pouco já acabou o maio vocês perceberam que realmente o tempo está indo muito rápido as energias estão muito intensas e precisamos nos colocar em sintonia com o que realmente importa e reavaliar nossas escolhas e reescrever a nossa nova história como humanidade vemos aí em vários países várias aberrações várias mudanças drásticas os ciclos da natureza estão incontroláveis eu tenho rezado muito estou aguardando diretrizes do plano espiritual para a gente estar atuando de uma forma mais efetiva como sempre fizemos nas irradiações da força dos alimentos e o mais importante conforme foi falado pela Binhoma da Mãe Coim hoje é cada um viver na sua paz ela está dizendo aqui na sua santa paz santa será que é a santa paz? será que a gente consegue paz? dá trabalho santa paz cada um viver a energia da santa paz que é a única forma que a paciência a palavra paciência é a ciência de viver em paz e quem está em paz com o signo não se exalta nas situações ou pelo menos tem uma reação diferenciada então é super importante daqui pra frente nós mantermos o equilíbrio através de práticas devocionais mantras bádias oração silêncio aquilo que cada um quiser ouvir música dançar o que for pra você a forma de reverenciar Deus mas tem que buscar o teu ponto de equilíbrio que é pra não entrar nesse turbilhão maluco energético que está acontecendo na Terra e que por que está acontecendo porque ao redor do planeta tem muito lixo espacial tem muita radiação de testes tem muito tem muito cientista querendo brincar de Deus a tecnologia é importante a ciência é importante mas tem tem que ter respeito tem que pedir permissão enfim é uma questão de postura eu já comentei isso várias vezes quero só relembrar aqui que eu falo exatamente de novo isso lembro aqui pra construir Itaipu uma grande hidrelétrica que foi que é maravilhosa afinal trouxe luz pra bastante pra muitos lugares aqui no nosso amado Brasil o Brasil mas eles simplesmente explodiram uma catarata do mesmo volume quase que a Foz do Iguaçu alguém pediu permissão para os elementos que ia explodir não vou dizer que não era pra fazer mas deveria ter uma outra forma depois de lá pra cá presta atenção com o sul do Brasil começou a ter enchente problema não é como é que não é furacão mas é aquele como é que destelha tudo aí etc a gente como é tufão a gente começou a ter um monte de coisa que não tinha né até neva agora até neva no sul do Brasil não é isso? então o que que é que é que tá acontecendo será que Deus olhou pra terra e falou assim agora eu vou fazer isso não Deus só manda amor só envia amor incondicional o plano espiritual só envia amor incondicional nós seres humanos achamos que pra evoluir precisamos destruir e o planeta tá de um jeito agora no mês de junho é o dia do meio ambiente no dia 6 a gente vai ter toda uma agenda voltada pra sustentabilidade porque afinal tem a agenda 2030 da ONU que a Pax também faz parte com o pessoal jovem que também tá fazendo uma série de coisas e com outras pessoas executivas de empresa que estão aqui hoje com a gente enfim e toda a energia nacional e internacional o primeiro dia da terra que foi celebrado no nosso país no Brasil foi a Pax que organizou no dia 22 de abril 1990 no Parque de Grapoera eu ainda morava eu morava em São Francisco eu voei pro Brasil pra ficar uma semana pra fazer o evento como São Germen quis e foi muito especial foi muito lindo enfim de lá pra cá o quanto a gente tem cuidado realmente do planeta o quanto que nós temos feito a nossa parte reciclando o nosso lixo pensando só coisas positivas reutilizando aquilo que é possível porque até hoje tiramos, tiramos, tiramos tiramos todos os recursos naturais em todos os países em todos os países e aí chega uma hora que implode não explode implode o planeta vai continuar tendo vida de uma forma ou de outra porque ele se renova ele se restabelece e o ser humano quanto tempo vai viver o tempo que nós cuidarmos do nosso corpo da nossa mente da nossa energia e também a forma que nós escolhemos determinar o nosso princípio de energia de igualdade e de respeito com os elementos da natureza então vamos por favor pensar mais com amor incondicional em relação aos elementos da natureza fogo, terra, água e éter as energias da mãe terra essas sintonias que a gente está vendo aí nos meios de comunicação quando você vê uma notícia triste ruim não é que não aconteça infelizmente ainda acontece mas projeta a luz projeta a luz violeta a luz dourada que é a luz do discernimento porque a mesma cabeça que cria a guerra é a mesma cabeça que cria a paz é uma questão de consciência que cada um quer para si e nós queremos um mundo de paz o trabalho da Paxi de 87 anos justamente pelas orações pelas meditações pela paz e por uma bem amada mãe terra nós estamos num momento muito forte vocês devem estar sentindo que está diferente esse ano e Mestre Germain havia avisado que do festival de Vezac que ocorreu no dia 29 de abril até 29 de maio que é o festival de Asala o Vezac é a iluminação de Buda que seria a iluminação da humanidade e o Asala é o festival da vitória e da ascensão e da maestria da humanidade que vai acontecer agora no dia 29 de maio nesse período é uma janela que a gente está tendo grandes oportunidades de renovação de turbulência de transformação de equilíbrio é tudo ou nada é milagre graça ou afunda é uma questão de sintonia é uma questão de buscar a tua conexão com o teu eu sagrado e a forma que você pratica a tua fé não importa qual seja Deus é um só muitos são os caminhos que levam ao mesmo poder supremo da energia crítica da perfeição da energia de Deus então é isso você quer falar alguma coisinha sobre sábado olha eu quero agradecer aqui a vocês que estão com a gente um amigo na internet Sônia e Beth quer me falar alguma coisa sobre os próximos projetos caiu aqui trabalha você sabe que só que assim você tem que ah obrigada Jane senta ali então para poder falar senão olhando que tem um monte de gente acompanhando a gente nas orações Sônia de Luz que fez o trabalho incrível aqui da energia da irradiação do respeito dos valores das empresas ela e a Beth que é da Criar fizeram alguns eventos aqui na Pax vão continuar com a gente cada vez mais próximos para que a gente possa transformar no mundo corporativo aquilo que nós somos todo mundo é ser humano todo mundo tem dor todo mundo sofre todo mundo tem os mesmos desafios a gente se esquece então não dá para você vestir uma máscara entrar na empresa depois chega em casa você coloca a máscara de ser humano de novo então Sônia bem-vinda de novo gratidão Carme boa tarde só para lembrar vocês que a gente está bastante feliz de estar aqui de novo sem muito planejamento mas a gente sempre chegar na hora certa receber esse presente de vocês então a gente queria lembrar que temos uma amiga que mora em Florianópolis e que vai fazer um trabalho com a gente aqui que está previsto para 20 de maio é 20 mesmo é de domingo é que é uma xamã muito assim bacana então a gente está oferecendo intermediando esse trabalho dela aqui e a gente vai fazendo uma construção né Carme para ver se nos próximos meses também a gente consegue trazê-la então quem tiver interesse tiver um chamamento aí com essa força da natureza ela vai estar fazendo esse trabalho aqui e nós estamos construindo também Carme é o seu pedido e a gente continua trabalhando nele para trazer também experiências as vivências para oferecer a vocês e principalmente construí-los juntos que essa é a nossa proposta sempre construímos todos juntos né e para melhorar mesmo as nossas escolhas né o nosso plano que está conectado com o plano divino o nosso plano de vida o nosso projeto de vida então a gente vem trazendo também aí algumas novidades para serem oferecidas no mês de junho e ajudar todos nós construirmos juntos esse melhor dia de amanhã a nossa carreira a nossa escolha então a gente vai trazer algumas novidades aí também que a Carme vai divulgando gratidão pela oportunidade obrigada a você obrigada por integrar a nossa equipe só nós trabalhamos há muitos anos no SENAC como coordenadora de vários cursos nessa área de recursos humanos e revitalização do ser humano como humano né e não ser robô que é o que infelizmente nós vemos hoje ao redor da Nubim Amada Mãe Terra e aqui na Pax a Pax é de São Germain né nós todos aqui eu sou o primeiro soldado a ser Luiz do Exército da Luz a gente está aqui para servir ao bem amado Mestre e a Deus e a todas as pessoas que aqui entram e todo mundo é bem vindo para estar compartilhando aquilo que possa fazer a diferença e aquilo que realmente possa mudar a nossa realidade no nosso amado Brasil e no nosso bem amado Mãe Terra ok então gratidão a vocês pela presença obrigado a minha internet pela sua sintonia namastê espero vocês aqui nos próximos dias no sábado às 10 da manhã faremos uma super celebração estejam com a gente quem sentiu o chão Mãe Terra Mãe Terra